Salve, salve, família PetState! Voltamos com mais Daniel Petorto! Música E começa o jogo! É o primeiro jogo da Copa Italiana. Hoje é o jogo de ida. Vocês vão ver o jogo de ida e depois a gente vai fazer o jogo de volta. Daniel Petorto que está realmente embalado aí. Começou a jogar mais ou menos. Três jogos, dois gols. Primeira vitória do time. Primeira vitória do time. Primeira vitória da sua carreira. Da carreira, da carreira de Daniel Petorto. Foi muita emoção com o jogador só. Vocês podem ver que o gramado está frio. A bola não está chegando. Vamos lá, Petorto. Vamos, Petorto. Vamos que a torcida acredite em você. Se você não assistiu a live inteira, nenhum time brasileiro fez propostas para o Petorto. Ninguém quis ficar com o Petorto. Ninguém quis. O Petorto foi desprezado assim de A a Z. Acho que nem o Havaí queria ficar mais com o Petorto. Aí a gente já estava perdendo a esperança. Falando, nossa, o Petorto não vai ser chamado para nenhum time. Ele vai ficar preso no Havaí, coitado. Isso o Havaí vai ficar fazendo um favor. O Havaí estava prestes a ser rebaixado. O time do Havaí. Todo o campeonato ele não tinha conseguido ganhar uma partida sequer. Aí apareceu esse time italiano. Bem pequenininho. E virou um novo lar do Petorto. É o Spau. Vamos lá. Vamos lá. Só que a bola não está chegando. O time do Spau aqui está tomando sufoco. Vocês estão vendo que hoje está bem frio. O Petorto está soltando fumacinha pela cara. Aliás, todos os jogadores. Está de manga comprida. Manga comprida. Vou aqui. Está se passando assim do frio. Cuidado. O Petorto pegou a bola. Topou. Situação discreta. Ele vai tentar ir para a área. A bola sai. O time não consegue fazer a jogada. O Petorto ficou esperando, esperando, esperando. A bola não chegou. O time está errando passes. Vocês viram ali nas estatísticas. O time de quase dois passes está errando quase um. Vamos ver. A bola ainda continua. O Petorto está errando passes. O Petorto tem esperança. A bola está sendo trocada no meio campo. A bola é enfiada atrás da zaga. O Petorto se dirige para a área. Todo mundo esperando. Ficou impedido. Não ficou. Fica. Não fica. A bola sai. A bola vai ter que recuar. Está feio esse jogo. Está feio. Jogo feio. É um jogo duro. Duro de assistir. A bola vai ter que recuar. O Petorto vai tentar fazer alguma coisa aqui. Vamos ver se ele consegue. Passou. Passou bem. Vai tentar ir para a área. Será que sobra ou não sobra a bola? Que pena. Recuperou. Recuperou. Opa! Até tentou fazer uma jogada. O time do Petorto está jogando contra a poderosa Lazio. Um time grande aqui da Itália. Ou seja, o Petorto, como sempre, ele é zebra, né? Todos os times que ele joga são zebras. E a bola sai. Ainda bem que o outro time também não está jogando bem. Lazio não anda bem nas pernas. Podiam contratar o Petorto, né? Vai, Petorto. Mas a gente... A bola vai chegar ao Petorto. O Petorto vai tentar cabecear. Não consegue, não. A bola sobrou. Beleza. Vai! Vai! Se manda, Petorto! Se manda para a área, Petorto! E perdeu a bola, o companheiro. Justamente quando o Petorto se preparava para tentar fazer alguma coisa. Não fez nada porque a bola não chegou. Talvez não foi culpa dele. Todo mundo aí esperando. O Petorto vai tentar economizar energia. Não precisa tentar ficar em campo. Há tempo de ele tentar fazer algum lance. Jogo muito difícil. Vocês estão vendo aqui a primeira partida da Copa Italiana. Para ver se o time do Petorto consegue se manter. Olha aí. Está todo mundo correndo. Vamos! O Petorto correu. Correu sozinho. Nossa! A bola veio, mas veio torta. Veio mais torta que o Petorto. Uhum. Lateral! E nada do Petorto conseguir pegar a bola. O jogo está feio. Está feio. Está um jogo duro, né? Duro de assistir. Um jogo que deveriam pagar para a torcida aí. Não o contrário, né? Torcida que deveriam receber para participar de um jogo desse. Vixe! Olha Lázio tocando a bola, tocando com perigo. Olha eles fazendo a festa. Olha quanto jogador de vermelho. E nenhum consegue pegar a bola, gente. Ficaram na roda de bobo. E ainda se deram escanteio. Está vendo? William, se você fosse técnica desse time... Está duro. Você já deveria estar doida, não? Está um jogo feio, viu? Está feio. E a Lázio vai atacando. Coitado, o Petorto fica olhando porque ele não é zagueiro. Ele tem que economizar energia. A bola vai tentar o time do Spaw aqui. É um time pequeno que eu nem sabia que existia, mas ele existe. Aí, Daniel Petorto pegou a bola. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa. Olha o toque. Aí, tocou bem. Tocou bem. Tocou bem, mas o cara já perdeu. Está difícil de tentar fazer alguma coisa nesse jogo, viu? O time do Petorto aqui está com medo da bola. A bola está queimando nos pés. Está feio. Alguém está atacando pela lateral. O Petorto recebe. Vai tentar inverter a jogada. Opa! Pega, 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 vai! Vai, vai, vai! Não pegou. Não estava esperto. Não é. Não conseguiu fazer a bola passar. Tentou até fazer uma jogada razoável, mas... Acabou perdendo uma boa chance de um passe errado, mas segue o jogo. Faz parte dele. Estão colocando a culpa no Petorto, está vendo? Tocou, tocou errado. Está bom fazer o que, né? Opa! O goleiro pegou e soltou. Nossa! Nossa! Pegou duas vezes! É que a câmera estava no Petorto, mas agora vocês vão ver o sufoco que o time do Petorto tomou. Olha! A Lazio chegou, ó. Aí tomou o rebote, pegou duas vezes o goleiro. Teve que fazer milagre, gente. Está ficando feio, né? Está ficando feio. Petorto está vendo o time sofrer mais um escanteio. Está ali tentando ver se pega a sobra. Vai tentar pegar a sobra. Pegou. Vamos! Vamos, Petorto! Ih! A bola saiu prensada. Nossa! Opa! Ih! Achei que ele ia recuperar a bola, mas o juiz já estava dando falta. Quase nada para acabar, hein? E termina o primeiro tempo. Todo mundo desanimado. Vamos tentar ver se algum jogador dá a entrevista aqui. Gente! Gente! Ninguém quis dar a entrevista. Está todo mundo envergonhado. Pense para mim, ó. O coitado do Spaw só deu um chute a gola. A Lazio ainda deu quatro. Está feio, hein? Mas está feia a coisa. Está feio demais. Está feio. Está feio. Está feio demais. Está feio. O coitado Petorto vai sair com a bola. Esse é o jogo de ida. Esse é o jogo lá no estádio da Lazio. Vamos lá. Está vendo? Está jogando mal. Você acha que isso muda? Ah, espero, né? Não conseguiu. O coitado do Daniels. O Daniel Petorto não consegue fazer uma jogada decente. Estão começando a achar que é a história de só fazer gol em live. É verdade, hein? É. O Petorto não está acertando gol, gente. Ele precisa de torcida, senão não vai. É. O Petorto aí faz uma jogada com mais efeito. A bola foi interceptada. Está difícil. A Lazio volta para o ataque. Ai, meu Deus. Olha a recepção. Defendeu. Vai, Daniel. Vamos. Está feio demais, vai. Está feio demais. Vamos tentar fazer uma jogada de efeito aqui. Pelo menos, se a gente não perder a bola, já é meio caminhandável. Fizeram o nosso amigo. Vai, toca para trás. Toca. Isso. Tocou para o Petorto. O Petorto vai tentar fazer alguma coisa. Tocou. Tocou de novo. A bola não entra. Nenhum esforço do goleiro. É, ainda a bola. Ainda bem que não foi o Petorto que chutou. Não vai falar que o chute foi errado. O Petorto está sentindo a perseguição da imprensa. A imprensa italiana não dá um minuto de sossego. Estou te cobrando. É. A vida de jogador profissional é assim, galera. Tem que trazer resultado. O Petorto conseguiu. Driblou. Tocou bem. A bola foi invertida. Ih, tocaram errado. Já mataram a jogada. A bola está com a lasso. O Petorto. Ainda bem que ele foi você, né? Ainda bem que não fui eu. Recuperei. Olha que roubada de bola do Petorto. Sim, já perderam. Vai, Petorto. Opa! Petorto está tentando roubar a bola. Não consegue. Tem que fazer isso mesmo. Tem que tentar criar. E ninguém com disposição para balançar na rede. Olha aí. Viu que o Leite já está reclamando. Nossa, a defesa ali passando sufoco, gente. Aí, recuperei. Ih, fizeram falta no Petorto. Estou quebrando o Petorto aí. Estão tentando desentortar o Petorto na marra. Olha lá. Vai atacando. Tocou. E a bola não chega. Ih, deu falta. Deu falta de ataque. Não, deu impedimento. De nada está dando certo para o time hoje, hein, gente. O jogo é fora de casa. Está tendo substituição, gente. É, pelo menos não foi o Petorto. O Petorto ainda continua, só que o Petorto está cuspindo os pulmões para fora. Provavelmente ele não vai ficar muito tempo aqui no jogo. E vai sair assim com aquele gosto amargo, sabe? De quando o jogador não faz gol. O time da Lázio muito mais perto de fazer o gol do que o time do Petorto. O principal está sofrendo. Sofrendo horrores. O time não consegue fazer as jogadas bonitas. Vamos lá. Vamos lá. O Petorto pelo menos não errou o passe. Vai tentar se projetar na área. Vai. Vai, Petorto. Espero que eles peguem a bola. Pegou. Vai, Petorto. Aí. Vai. Petorto. Vai. Vai. Faz a jogada. Vai. Vai. É gol. É meu, Petorto. Não toca a bola, meu. E é gol da Lázio. Aí acontece isso mesmo, gente. Vamos dizer por aí. Quem não faz, toma. Exato. Quem não faz, toma. E está fora já o Daniel Petorto. Que fiasco, gente. Que fiasco, minha gente. Começou mal, hein? Começou mal. Não. Não tem só... Não dá para falar bem do Petorto hoje. Deu tudo errado. Só fez coisa errada. Na hora que tinha que tocar, não tocou. Na hora que tinha que chutar, não chutou. Na hora que tinha que jogar, não jogou. Entrou em campo, mas esqueceu de jogar. Eu falo que ele não toca a bola, né? Nossa senhora. Prensa italiana vai dar uma bronca no Petorto. E olha, quase que o time da Lázio amplia vantagem. Olha, olha só. É isso que dá. O Petorto esquentando o banco, enquanto o time perde. O Petorto não faz a diferença. O Petorto... O time já começa a duvidar da contratação. Falando, meu Deus, fomos gastar dinheiro com esse Petorto. Está vendo? E ele não produz em campo. Grande bola metida ali pela ponta. Apesar do escanteio, foi um corte inteligente da defesa. Que vergonha, gente. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Vamos ver o que o treinador pretende com essa alteração. Correto. Barolo. Nossa! No final do jogo. Vai fechar a tampa do caixão do time do Petorto. Fechou a tampa do caixão, gente. 2x0. Era o que não podia ter acontecido. Não tem nem mais jogo. Foi no último segundo de jogo. O time do Petorto perde. Perde. Sai derrotado. Sai derrotado. E agora, gente? Será que no próximo jogo o Petorto vai conseguir virar? A gente espera que sim, né, gente? Nossa. Tá feio. Vai ter que fazer milagre. Tá feio. O Petorto foi tão mal no jogo que ele tirou 5,5. Aliás, o time inteiro, ó. O time inteiro foi um fiasco. Foi um desastre. Foi uma tragédia. Gente. Reze. Acendam velas. Torçam pra que na próxima fase aqui, ó. O Petorto vai ter que fazer o jogo de volta. Vamos ter que virar isso daí. Vamos ter que virar isso aqui, gente. É verdade. Gente, não percam. Daqui a pouco, em breve, a revanche. O resultado, tá vendo? O jogo de volta. Legal. É isso aí, galera. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquela curtidinha. Comente. Inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Adiciona os favoritos. Deixando aquele abração pra vocês. E até o próximo vídeo de 10.20. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.